E tome porró, essa aí pra vocês dançam Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto que contigo me amou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos E só não é bom quando você diz que vai embora Alô, gauchada Se o mundo acabar em cachaça, eu sou o primeiro a morrer Salva a gauchada E camô, por favor, não diga amor Fica junto que contigo me amou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai E só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo aqui em torre Te pegar, te pegar, te abraçar, te encher de beijos E só não é bom quando você diz que vai embora E camô, por favor, não diga amor Fica junto que contigo que contigo me amou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai E só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Sentindo essa palavra E assim ficou pronto, não diga um Sempre possibilitariana Quem vem bem Olha só E aí Sei